Olá, estamos aqui para mais um vídeo da série Mayara Vale Responde. Estamos cheios de vídeos novos, cheios de novidades. A nossa série já tem mais de 80 vídeos, olha só. E você, claro, não pode perder todos esses vídeos. Acompanhe a nossa playlist e fique também de olho nas novidades do canal. Toda semana tem vídeo novo e você não pode perder as novidades. Certo? Se você tem uma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. A sua dúvida vira um vídeo e, é claro, vai ajudar você e outras pessoas também. A dúvida de hoje é a dúvida da Gabriela e ela perguntou o seguinte. Mayara, qual a legislação que regulamenta os food trucks? Se você tem essa dúvida, vem comigo. Gabriela, no nosso país ainda não existe uma legislação federal que regulamenta os food trucks. Assim como existe, por exemplo, legislações federais para as indústrias de alimentos e para os serviços de alimentação. Na verdade, os food trucks são uma novidade, né? Que surgiu aí pós-crise, onde eles realmente tiveram um boom e hoje nós temos muito mais food trucks do que tínhamos antes. E passamos, então, a usar esse nome para esse tipo de comércio ambulante. Nós temos, sim, algumas legislações estaduais para comércio ambulante. Aí você precisa pesquisar com a vigilância da sua cidade para saber quais legislações se aplicam para a sua região. Existem alguns estados, como Porto Alegre, por exemplo, que já publicaram uma legislação específica para os food trucks. Mas isso ainda não é algo federal, não tem algo que abrange o nosso país inteiro. Então, alguns estados estão publicando, desenvolvendo e publicando as suas legislações direcionadas a esse tipo de estabelecimento. Mas não é algo que todo mundo já tenha. Então, se você atua numa cidade ou num estado que não tem uma legislação específica para os food trucks, também entre em contato com a vigilância sanitária para saber como eles têm fiscalizado esse tipo de comércio para que você, como consultor, possa, quando atender esse tipo de cliente, implantar a legislação que é seguida pela fiscalização sanitária. Isso vai ajudar muito nos resultados e também no atendimento à legislação do estabelecimento do seu cliente para aquilo que é cobrado na sua região. Tá certo? Eu espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreve no canal e, é claro, eu te encontro no próximo vídeo. Até lá! Tchau!